Uma alteração no Estatuto da Criança e do Adolescente mudou as regras para viagens de menores de idade aqui no Brasil. A nova legislação determina que nenhum menor de 16 anos pode viajar desacompanhado de pais ou responsáveis, sem expressa autorização judicial. Antes, a regra valia apenas para crianças de até 12 anos de idade. Tio e sobrinho vão para o Rio de Janeiro. Para evitar problemas, a certidão de nascimento do adolescente estava em mãos para provar o parentesco. Pela nova lei, se não tivesse o laço de sangue, eles só podiam viajar juntos com autorização judicial. Mas é uma segurança, isso aí é o certo, né? Minha filha com 15 anos, dela vir passear e eu pedir autorização lá no juiz e ele autorizar. A partir de agora, em todas as viagens nacionais, crianças e adolescentes com até 16 anos só podem viajar desacompanhados ou acompanhados de pessoas que não são da família, depois que o responsável peça autorização junto ao juizado da infância e da juventude. Antes, a restrição era só para menores de 12 anos. Lembrando que pessoas da família, como avós, tios e irmãos maiores de 18 anos, não precisam de autorização. A lei 13.812 altera artigo do Estatuto da Criança e do Adolescente e cria a Política Nacional de Busca da Pessoa Desaparecida. Aqui em Belo Horizonte, as autorizações judiciais para viagens de menores podem ser adquiridas direto aqui num posto da rodoviária montado todos os dias, de 7 da manhã até às 23 horas. Outro local para pegar a autorização é na sede do juizado, no centro da capital. Caso o menor resida em outras cidades, o responsável deve procurar a comarca do município. A autorização sai na hora. Os servidores do juizado cumprem a função do juiz. Para a coordenadora do comissariado de menores, a rigidez na medida dá mais segurança para os pais e evita que adolescentes tomem decisões inconsequentes. Não são poucos os casos de pais que procuram a vara da infância, que procuram a polícia civil para fazer um registro de pessoas desaparecidas. E o adolescente tem 12, 13 anos e ele podia viajar sem essa autorização, inclusive dos pais. E quando se buscava, ele estava na casa de algum amigo em outra comarca, não apenas no estado de Minas Gerais, como em outros estados também. Então, como não necessitava dessa autorização, não se podia barrar o adolescente. E ele também não precisava da autorização de hospedagem, por exemplo, como já aconteceu em casos concretos, porque ele ia para a casa de um amigo que a conheceu nas redes sociais e os pais ficavam procurando, além da aflição, do desaparecimento do filho, a movimentação de todo o poder público para encontrar essa criança, esse adolescente, como se ele estivesse desaparecido.